Bom, e agora vamos falar um pouco sobre a microfonação que foi usada nessa gravação do disco novo do Angra. E o Arthur vai falar um pouco pra gente tudo o que aconteceu aqui, as escolhas do Dennis, como ele começou tudo isso. E basicamente todos os microfones estão aqui do estúdio também, certo? Sim, exatamente. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre esses microfones aí. Cara, antes de mais nada, o que eu acho muito legal ressaltar, uma opção que o Dennis fez pra começar a microfonação da bateria foi começar pelo som de sala. Geralmente é comum, né, às vezes a gente começar ouvindo os microfones diretos, das peças diretas, mas dessa vez foi o contrário. Ele quis entender primeiro o som da sala, a gente começou com esse microfone aqui, em diversas posições, a gente foi marcando no chão, inclusive aqui tem a marca que ficou, né, porque como a gente foi mudando de posição, aí depois a gente queria ter certeza que ela ia voltar pro mesmo lugar. Então todos os pés estão marcados, tinham outras marcas no chão de outros lugares que a gente estava experimentando, mas como não foram utilizadas, nós já tiramos. Então esse foi o primeiro microfone a ser posicionado, foi um microfone estéreo, ou seja, ele sai em dois sinais do microfone, ao invés de um só, que é um microfone estéreo de fita. Ele tem uma imagem bem legal, ele consegue pegar a sala quase com 360, conta da maneira como as cápsulas do microfone estão organizadas ali dentro. Primeiro a gente, né, como eu disse, buscamos o melhor lugar, assim, da sala. Melhor é relativo, né? O som que o Dan estava buscando, que ele procurava ouvir na sala. Essa foi a posição, podem ver que está, né, uma distância de quase uns três metros da batera. Sim, tinha que fazer o meu pão aí, né, por aí, né? E, bom, esse cara foi o primeiro a ser posicionado. A partir daí, nós posicionamos esse outro cara aqui. A gente começou com, esse é o Royer 1-2-1, um microfone bem clássico, assim, né, de estúdio e tal. Todos os grandes estúdios têm alguns deles. A gente começou pegando um microfone apenas e também posicionando o pedestal em uma altura mais alta do que estava. O Danis quis comparar, né, os lados da sala. Então, primeiro a gente começou com esse microfone bem alto, desse lado de cá, colocando ele bem próximo do teto e depois no lado oposto, próximo à porta ali da entrada do estúdio. Porém, o Danis achou que eram lados que soavam bem diferentes. Faz sentido, né, porque um lado tem a parede perpendicular ali com vidro e esse lado aqui que foi testado depois, vocês já podem ver que já é outra organização, né? Isso tem até uma explicação acústica, porque as paredes aqui do estúdio, de todas as salas, elas não são paralelas. As paredes paralelas, nós poderíamos ter algumas chamadas ondas estacionárias acontecendo. Então, essas ondas estacionárias, ao bater e voltar pelo mesmo lugar, né, se as paredes forem paralelas, elas podem gerar tanto reenforçamentos quanto cancelamentos de certas frequências. Então, bom, essa organização geográfica diferente da sala fez com que o som ficasse diferente daqui em relação ali e o Danis optou, então, por não, como ele disse, não pirar demais, né, em microfones muito distantes uns dos outros. Daí, nós testamos nessa posição aqui uma microfonação chamada Bloom Line com o par estéreo de Royer 1-2-1 e nós variamos mais a altura deles até chegar no equilíbrio com esse primeiro microfone que fosse algo que o Danis buscava, né? É muito importante ressaltar, né, essa coisa do que o produtor busca, do que o engenheiro de áudio busca, porque, antes de mais nada, você tem que ter já um som na cabeça, você tem que saber o que você espera daquela microfonação, né? Basicamente, posicionar e ir pra aí, sabe? A gente sempre busca alguma coisa quando a gente posiciona o microfone ou, pelo menos, evita coisas que possam atrapalhar, um dos dois. Geralmente, começa com o que você já não gostaria. Exatamente. Você elimina o que você não tá funcionando, o que não é legal, por exemplo, essa questão da sala só diferente um lado do outro, já não funcionou, então ele já posicionou assim pra ter um som mais coeso que ele vem buscando construir. E esse é louco porque a experiência fala muito nesse caso, que a gente que trabalha, como eu também, gosta muito de áudio e tal, um pesquisador, ele trabalha também lá no estúdio em Alain, no meu, né, fazendo gravando e tal, que você também conseguiria esse resultado interessante, mesmo se a gente deixasse esses microfones abertos, muito abertos, não é uma diferença que, meu Deus, você vai... É, claro. Acabou com o som da bateria. Sim. Mas, no detalhe, faz a diferença. Isso. Isso que é legal. Isso é muito importante ressaltar, porque aqui a gente tá tratando de minúcias, né? Exatamente. São delicadezas. Então, o que, na verdade, é muito significativo pra gente, pode ser uma coisa mínima, né? E pode ser diferença que, às vezes, muitas pessoas nem vão escutar. Sim. Então, a gente tá num ambiente muito controlado, né, com pessoas muito aptas a executar aquela função, então, qualquer pequena diferença vira... pode ser significativa. Exatamente. É no detalhe, né? É no detalhe. A gente vai ganhando no detalhe. Sim. Bom, então, esse foi o segundo par de microfones, né? O primeiro par, lembrando que esse estéreo eu vou chamar de par ré é esse, os outros dois canais é esse. Então, por hora, quatro canais de bateria, né? Sim. Daí tem um outro microfone que é muito interessante, que é um microfone também de ambiência, por quê? Porque ele tá pegando sala, que foi essa cópia aqui do U47, que é o microfone Cathedral Pipes, que veio lá de Los Angeles, um professor do Bruno, se eu não me engano, também tinha essa empresa de construir microfones. Que não sou eu, Bruno, é o Bruno Barros. Bruno Barros. Bom, isso, o professor do Bruno Barros. E, cara, esse microfone é bom por um motivo, ele acende luz, ele tem um LED. Ele tem um LED. Então, ele é um microfone valvulado, né? É, exatamente. Pode ver que ele já tem aqui, ó. Tem a caixinha dele aqui. Tem a caixa dele. Só que essa válvula aqui, essa válvula, na verdade, é uma válvula de LED, moderna, nova, por isso que acende desse jeito. Só que não, né? Brincando, né? É uma brincadeira, né, gente? Mas, enfim, esse microfone tá pegando exatamente a reflexão da parede. Ele tá, figura cardioide, ou seja, ele é direcional, a cápsula tá voltada pra parede e o Dennis nomeou lá na mesa como o trash, né? Que seria o estragado, né? Um lixo, traduzindo a pedaleta. Mas o trash, geralmente, é um microfone que a gente vai ou comprimir demais, ou buscar alguma distorção, a gente vai buscar alguma textura com ele. E essa distorção, essa sujeira, ela bem dosada na batera, né, ou na guitarra, enfim. A gente sempre consegue benefícios com isso, entendeu? Imprimir certas características, características do som da sala, enfim, a criatividade. É uma característica que, é óbvio já falar isso, mas esse lance do microfone trash aqui, do lixão, aquela coisa, aquele som, tipo um som lixão nesse canal. Isso tem a ver também com uma característica de certas realidades que a gente ouve quando você tá numa sala, que embora seja toda controlada, bem tratada, etc. A bateria, você ouve toda uma massa, você não ouve as peças individuais, né? Por isso que você tem o microfone ali, eu falei óbvio nesse caso, por isso, porque você tem cada microfone em cada peça. Só que ninguém ouve a bateria com a orelha no tambor. Você ouve daqui, e aqui vai ter essa sujeira daqui e ali. Então, às vezes, com um microfone desse, ele consegue trazer um pouco mais de realidade de toda essa massa sonora de ir batendo naquela parede, naquele vidro, vindo pra cá, não sei o quê, que o ouvido vai captar. Às vezes, o cara consegue adicionar essa questão com o microfone que... Se você ouvir ele isoladamente, você vai falar óbvio, não é possível. Faz sentido, né? Exatamente. Cara, mas perfeito isso, porque na verdade a bateria, como a gente mencionou, é um instrumento muito complexo porque ele é formado por vários outros instrumentos, né? São vários tambores, pratos, enfim. Mas na mixagem a gente quer que isso soe uma coisa só, soe coisa, soe instrumento, bateria, não uma peça separada, né? O timbre da caixa tem que fazer sentido com o timbre do bumbo, com o timbre dos tons, senão, né, vira uma coisa totalmente como a gente vê por aí, né? Às vezes uma coisa não conversa com a outra, né? O bumbo é de um jeito, a caixa é de outro. Então, enfim. Faz parte de um todo, lembrando também que a batera, nesse caso que eu falei daquela peça individual, que a gente não vai ouvir batera com o ouvido num tom ou na caixa, por exemplo, porque a batera veio de uma ideia de uma junção de vários instrumentos separados. A bateria começou basicamente, era um cara tocando bumbo, outro tocando a caixa, outro tocando hi-hat e de repente falou, peraí, se a gente, o cara mais inteligente, lógico, com coordenação, falou assim, a gente juntar tudo isso aqui, a gente pode chegar em algum lugar com uma boa coordenação e fazer o que várias pessoas faziam, fazer um cara só, exatamente. E virou bateria que tem que virar um instrumento só. Exatamente. E o desafio da mixagem é fazer isso, né? Fazer com que a batera soe coesa e traduza de melhor forma possível o instrumento e as escolhas do músico, né? Porque o músico faz várias escolhas para chegar no resultado final sonoro. Exato. Então isso tem que ser muito bem respeitado e daí que vem, a gente vai trazendo também a identidade do som da banda, do músico, como é que as coisas vão se somando. Seguindo nos sons de sala, temos mais um som de microfone aqui na parede. Ah é, isso aqui foi... Olha só. Esse microfone é muito legal. Esse microfone não estamos usando, era o microfone do Bruno, né? Esse é um microfone de monitoração que eu gosto de usar, eu gosto sempre de ter a minha individualidade, embora o estúdio ofereça toda uma, eu falo, uma sorte de monitoração é individual que eu usei aqui também, né? Ele tem... Vocês tem, sei lá, 300 sistemas esse aqui na sala? É, tem várias caixinhas dessas. Tem várias caixas dessas aqui. Mais de 10. Porque eu consigo ter, na minha monitoração, eu quero colocar o bumbum que tá aqui, a caixa, os overs, só os tons, tudo separado, porque às vezes você vai fazer uma parte específica da música e você tá, às vezes é os tambores que eu preciso ter mais controle de monitoração. Então quando você tem esse sistema aí todo individual, você consegue usar o que você quiser aqui. Porém, eu gosto de ter uma outra coisa no controle que é sempre um microfone que... Eu sempre uso isso, tipo, mesmo lá no estúdio que eu tenho toda a minha monitoração entrando, por exemplo, no meu computador, eu tenho um outro mic que é só pra essa coisa específica, que é um microfone que vai virar basicamente o overall, é um microfone de sala que eu gosto de ter esse controle, então embora tudo que vier processado de lá da mesa, eu tenho um som totalmente raw, né? A cidade da batera, totalmente original do que tá rolando daqui sem processamento algum. Isso é muito bom pra quem tá muito apegado com alguns detalhes, principalmente nesse processo de que você tá gravando e ao mesmo tempo trabalhando alguns arranjos da música, você tem que ter tudo muito específico, ouvindo muito legal, senão às vezes você se perde em algumas partes da música, né? Isso é muito legal, cara. E a gente gosta muito quando, né, o músico que você tá gravando, ele sabe o que quer também. Então por isso que é muito fácil trabalhar com músicos de alto nível, como o Bruno e todo mundo do Angra, porque o pessoal sabe o que eles querem buscar e o Bruno nem precisou pedir, ele já falou assim, cara, eu gosto de fazer assim, trabalhar assim, tal, tal, já foi resolvido, então a gente resolveu isso rápido. Então quanto mais rápido, da melhor maneira possível, né, que o músico ficar confortável, pro trabalho de estúdio, melhor ainda. Exato. Então isso aqui não foi gravado, não passou pela mesa, o Denis não tá gravando esse, mas esse cara de trás sim, esse é o microfone da Shuri, da categoria, digamos assim, PZM, né, que significa Pressure Zone Microphone, que ele basicamente, o tamanho da onda dele tem a ver com a superfície, o tamanho da superfície que ele tá acoplado. Então o Denis colocou nesse painel aqui atrás, pegando também um over da bateria na perspectiva do músico, que digamos assim, né, é um microfone mono, só sai um canal dele, mas ele tá entrando nessa soma, nessa construção, nessa construção do som de sala da bateria, entendeu? Também é um microfone de sala, apesar de estar mais próximo da bateria, também é um microfone de sala e, bom, eu acho que ele nem foi tanto processado assim não, tá um som mais natural também. Tem microfones de sala ali que estão sendo comprimidos e tal, todos sendo equalizados quando necessário, quando o Denis quer fazer alguma limpeza, tirar alguma ressonância, apesar que eu acho que não teve nenhum problema nesse sentido. Eu acho que o próprio posicionamento, a escolha dos microfones, já foi tudo bem, muito bem resolvido e nesses de sala eu acho que não tem equalização, pelo menos nada pesado. Diferentemente do som das peças direto que a gente vai ver aqui agora, porque é natural do estilo, já, a gente precisa equalizar um pouco melhor pras coisas terem um sentido sonoro melhor traduzido. Então vamos lá dos microfones direto, começar do bumbum ali na frente. Certo. Uma outra coisa só que eu quero falar, dessa microfonação quando você coloca aqui atrás da bateria, embora já buscara toda uma som de sala também ao mesmo tempo, você vê que eu coloquei o meu aqui também. Eu teria a possibilidade de colocar mais em cima como um over. Mas geralmente esse microfone de trás é uma característica que eu particularmente gosto muito, que é de você favorecer muito o som dos tambores e não só o over nos pratos. Porque se você colocar esse microfone em cima, você vai ter muito prato. E óbvio, vai ter a caixa que tem uma pressão sonora muito grande, mas as vezes os tambores ficam um pouco mais apagados. Então quando você coloca um over um pouco mais baixo nessa característica do baterista aqui, mais ou menos assim, você consegue bastante uma valorização dos tambores. Então não fica só os pratos, fica com uma bateria mais gorda, vamos ligar assim. Excelente dica para os bateras aí, experimentar isso quando tiver alguma dificuldade no estúdio, da monitoração. Isso aqui é excelente, perfeito. Um ótimo recurso. Aqui no Bumbo, Bruno, temos um microfone da Liute. Eu não vou puxar aqui por hora, porque pode ser que nós voltemos a fazer alguma coisa na bateria aí. Mas é um microfone, assim como aquele primeiro microfone de sala, o IA, é um microfone estéreo. Ou seja, saem dois sinais dele aqui, olha, nesse cabo. A gente tem um sinal dinâmico, é um microfone dinâmico, e um sinal condenser, que é o de um microfone condensador. O que isso quer dizer? Nesse microfone nós temos duas cápsulas perfeitamente alinhadas. Por que perfeitamente alinhadas? Isso evita com que tenhamos problemas de fase. Ou seja, com que o som do Bumbo chegue em tempos diferentes numa cápsula ou na outra. Porque a qualquer distância, qualquer defasagem, né, o som chegar primeiro nessa cápsula do que nessa. E a soma disso depois vai resultar em, pode ser que resulte em algum problema. Mais uma vez, algum cancelamento, né? Algum cancelamento. Então elas estão perfeitamente alinhadas, o som chega ao mesmo tempo nas duas cápsulas. E o legal de ter um condenser e um dinâmico é a questão de timbre. Porque cada um responde, né, com características diferentes ao, no caso ao Bumbo, né, ao fator sonoro ali. Exatamente. E já se usa normalmente dois microfones no Bumbo, né? Às vezes um mais interno, às vezes um externo, ou até mesmo um sub aqui atrás. Eu já usei bastante de colocar um microfone normal mesmo já aqui, né, nessa direção. Porque você tem um sub, mas ao mesmo tempo um médio, um médio grave, que é legal na soma também. Mas nesse caso desse microfone, inclusive é um microfone que eu quero lá pra ter também. Porque você já tem dois canais com características bem diferentes, digamos assim, um condenser e um dinâmico. E faz muito sentido fazer soma, né? Sempre se faz um tipo de soma. Então você já ter nenhum microfone e saindo dois é incrível, né? Exatamente. Não, e essa vantagem de estarem alinhados, né, é uma coisa que não te gera problemas. A questão do microfone externo, geralmente, a gente também costuma usar. O Denis dessa vez não sentiu necessidade, não quis usar. Tem muito microfone de sala também que às vezes é possível buscar, né? Não necessariamente o sub, mas de acordo com o som captado, mas de acordo com o processamento, ele pode trazer o que o sub faria, né? Esse peso também, de acordo com a mixagem lá. Bom, ó, pro microfone de caixa, aproveitando que a gente tá pertinho aqui, olha, nós temos uma microfonação bem, entre aspas, padrão assim, que é o microfone SM57 na parte de cima. E um outro condensador, o 57 é um dinâmico, e aqui o condensador é um AKG Perception. E embaixo na esteira, também mais um microfone SM57 dinâmico, pra pegar a esteira. Agora, só um detalhe que eu quero mencionar aqui em relação a esse microfone condensador da caixa. Nós começamos com outro microfone, que era um AT4051, que é o mesmo que estamos usando no RAID ali. Depois eu vou mostrar ele. Só que o AT4051 tem um pad, ou seja, um atenuador de sinal, de menos 10 dB. Quando nós colocamos ele e fomos escutar, esse pad, por mais que estivesse acionado, ele não aguentou a pressão sonora da caixa desse cara aqui. De tão forte que ele toca, o microfone se torcia, cara. Ele não tava aguentando a pressão, o deslocamento de ar de tão forte que é. Então, não deu certo. Acontece, né? Coisas do metal. No metal, não acontece tanto assim não, mas no metal e com o Bruno acontece com certeza. Então, nós trocamos por um outro condensador que tem um pad de menos 20, ou seja, ele tá atuando 20 dB. Aí, esse sim, aguentou a pressão sonora. Então, bom, temos sempre que ficar atentos a essas questões também, né? Quando vier pra cá, já sabe qual microfone. Já sabe qual não usar ali, qual tem que colocar. Pois é. Bom, em relação aos tambores, nós temos dois microfones, né, para os tambores. Tem esse microfone aqui da Sennheiser, que é o E609 ou 904? Bom, deixa eu conferir aqui para eu não... Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui. Esse é ao vivo, ao vivo é assim. Ao vivo é assim, cara. A gente confunde. Esse aqui, ó, 904. 904. Isso. Basicamente, é um microfone que é bem parecido com o MD421, que é um microfone também da Sennheiser, muito tradicional para tons e tudo. Só que, enfim, a gente colocou esse aí para o Dennis escutar, ele gostou, tá soando muito bem. É basicamente o mesmo microfone do, né, do MD421 ali. E nós utilizamos para o tom de 10, né? 10 e 12. Invertido. Isso. 10 e 12. E também para o tom de 8, no outro lado da bateria aí. Depois é até legal você falar dessa organização aí da bateria. Sim. Para complementar. Mas para esses tons que estão, né, no rack, foi esse microfone. E para os surdos, são três surdos. O Dennis optou pelo AKG 414, que é esse cara aqui, ó. Que é um microfone condensador também. Um clássico, né? Do estúdio. Também um clássico. Os estúdios sempre tem. Você consegue filmar daqui? Vou mostrar eles. Ah, é que aqui, ó lá. Mostra certinho, ó. É. Aí nós temos também um pé de um atenuador, né? Eu acho que tá em menos 12. Porque, mais uma vez, o microfone condensador, gente, é o microfone mais sensível em relação à pressão sonora do que os dinâmicos, por exemplo. Então, quando se trata de instrumentos com muita pressão sonora, esse atenuador se faz necessário porque você distorce a cápsula do microfone. Nem distorce o sinal na mesa, nem nada disso não. Às vezes, na mesa, o sinal nem tá tanto, mas tá distorcendo já na cápsula do microfone. Exato. Fisicamente. Fisicamente distorce o microfone. Fisicamente. Pela maneira como é feito a transdução, né? O tipo de transdução dele, que é o condensador. O dinâmico são bobinas e o de fita tem uma fita ali pra fazer essa transdução, né? A transdução é transformar o sinal sonoro em ondas elétricas, né? Um transdutor. Ele muda a forma de energia. Pro surdo são isso. 414, 414. Pro rádio, pro que estamos aqui pertinho, é o AT4051, um microfone condensador também. Pro stack, aqui na frente. São alguns stacks, né? Só alguns, né? Só alguns. Os stacks. E pro chimbal, tanto esse chimbal da direita aqui quanto o chimbal da esquerda, são todos SM57, que é um microfone dinâmico. Assim como o da caixa. O Dennis optou por ele, que ele acha que tem um pouco mais de... Pega um pouco menos de vazamento. Exatamente. Todos vazam, né gente? Não tem jeito. É muita informação. Mas é um pouco menos, ele rejeita um pouco mais os tambores, os pratos que estão ao redor. Então isso facilita na hora de ter o maior controle das coisas. E por fim, os pares de overheads, que nós temos dois pares. Esse aqui que é um par de KM184, um microfone da norma maravilhoso. Vocês podem ver que ele tá bem assim centralizado na caixa, né? Porque o que que acontece? Por que estamos usando os dois pares e esse bem aqui em cima? No metal, especificamente, a gente trabalha com kits muito grandes de bateria, né? Vocês podem ver que são vários tambores, muitos pratos. Então, a gente tem que sempre ter o cuidado em manter a caixa, que é a peça que fala muito importante, que tem muita pressão sonora e que está centralizada na mixagem da bateria. A gente quer manter essa caixa centralizada. Então, esse primeiro par de microfones aqui em cima da caixa vai fazer com que, quando nós somarmos os microfones direto da caixa, que ela continue centralizada, né? A gente vai abrir o over 100%, a caixa vai soar no centro. E quando somarmos com os microfones direto da caixa, ela vai continuar 100% e assim a gente vai ter mais pressão sonora, mais força, mais impacto da caixa e na mixagem da bateria, isso é muito importante. Porém, essa microfonação estéreo, de imagem estéreo mais curtinha, né? Seria a contrapartida dela. E como se trata de um kit muito extenso, com muitos pratos, a gente tem mais um par estéreo do AT4050, focando mais nos pratos. Isso vai dar uma dimensão também maior para a bateria, com que a gente pode dosar o tanto de pão que a gente quer aberto, né? 100% ou fechando, né? A partir do 100% e fechando, para ver o tanto que a gente quer que essa batera ocupe no espaço da mixagem. Então é isso, esses pares externos focam nesses pratos e nos tambores desse lado, da mesma forma que esse foca mais nesse lado. E esse pega um geral da bateria também pegando tudo, né? Tambores, pratos, só que mantendo a caixa no centro. E a dosagem disso na mixagem vai de acordo com o que o mixer procura, né? Mas assim a gente tem certeza que a gente está contemplando toda a complexidade da bateria, com que todos os pratos, todos os detalhes vão aparecer. Lembrando que temos microfones, né? Focados aqui em raid, chimbal, stacks, todos os tambores. E, bom, isso vai fazer com que a gente tenha uma bateria muito bem representada, a sonoridade que o Bruno buscou também muito bem representada. E é isso que a gente busca na gravação. Lembrando, gente, que a gravação é um momento de extrema importância. Não existe isso de deixar para resolver na mixagem e resolver depois. A gente tem que resolver na gravação. A gente grava como se não houvesse mixagem, né? Assim que a gente tem que pensar. Da mesma forma que o músico pensa que tem que executar como se não tivesse opção de pós-produção. A performance, o desempenho da gravação é muito importante em tudo. Bom, em relação aos microfones, acho que é isso, né, Bruno? Acho que foi de tudo. Não sei se você quer complementar com alguma coisa em relação a isso ou as suas impressões em relação ao resultado sonoro também, né? Não, cara. Acho que você falou tudo que... Você cobriu todas as áreas aí. O lance dos overs é muito interessante porque fora cobrir todo o aspecto de abertura de pan da bateria, né? Você tem naquela... Você tem a opção também, né? Porque não necessariamente ele vai querer usar tudo aquilo. Eu falo em termos dos overs, de você ter dois pares, né? Sim. Mas você fica com uma opção porque, de repente, vamos dizer que uma música eu vou usar bastante o China como condução de alguma coisa. Aí você fala, pô, de repente ali eu consigo buscar mais essa sonoridade. Então, se for uma música mais... De repente uma música do disco que seja um pouco mais pop com menos nota, de repente uma bateria mais aberta, soando mais, faz mais sentido. Aí o cara vai pra uma música que tem muita nota, de repente o central faz mais sentido. E a vantagem... O cara tem que ficar com opção, né? Exatamente. E a vantagem é que a gente pode automatizar isso durante a mixagem, né? Às vezes é uma parte de uma música que difere muito, ou a bateria tem um papel mais predominante, às vezes não tem tanta instrumentação acontecendo, a bateria pode soar maior, ele vai e pode dosar... Pode puxar um pouco mais. Esses microfones que estão mais abertos, enfim. São recursos. São recursos. Que podem ser utilizados da maneira artística o melhor possível, que vai favorecer a música, né? Vai trazer toda a emoção da composição, da performance, de tudo que foi gravado ali, cara. Sim. E uma coisa legal que você falou que é de resolver na gravação, na captação, porque a gente sabe que muita coisa dá pra ser resolvida no pós-gravação, vamos dizer assim. Mas fica a pergunta, né? Por que ter uma estrutura toda dessa? Um investimento gigante em microfone, sala desse tipo. O cara comprar um ambiente desse, basicamente, pra construir algo do zero e falar assim, ah, vamos usar qualquer coisa de qualquer jeito e resolver depois. Não faz muito sentido. Era melhor ter uma salinha desse tamanho, grava de qualquer jeito e tentar substituir tudo. Então, toda essa preocupação tendo uma estrutura dessa é porque você sabe, é o valor da captação, né? Senão você faria em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? É, o valor da captação e também o valor e o respeito com o músico e com o trabalho como um todo, né? Porque, né, quantas horas de estudo, né, também investidas você tem pra chegar no som, escolher uma bateria, montar uma bateria, escolher os pratos, né? Você falou que pra essa gravação você foi muito criterioso com a escolha de pratos. Ou seja... Mais do que nunca. É, exatamente. Ou seja, a gente quer com que isso todo mundo seja muito bem representado, e isso não só pro resultado final da bateria, mas também com que o músico saia daqui satisfeito com o trabalho e saber que foi feito o melhor possível pro som, cara. E isso é gratificante, né? E isso é o que todo mundo espera, né? Esse carinho, esse cuidado. Então, todo mundo sai ganhando, né? Win-win o tempo todo. Exatamente. Bom, então mais um vídeo aí pra vocês falando sobre a microfonação. Um vídeo bem completo, hein? Bem completo. Além de falar da microfonação que foi usada pro disco, eu tenho várias dicas aí pros caras, né? Várias dicas, é isso aí. Acompanhar o Arthur aí porque o cara sabe o que tá fazendo. Valeu, galera! Tamo junto, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.